A cunha menina, a fuleiragem continua, é o volume 9 das 10 melhores pegadinhas dos couro pra você ouvir e assistir aqui no nosso canal do Youtube, se você ainda não é inscrevido por favor se inscreva no canal, deixa o seu like e também ative o sininho, deixa o seu comentário abilhonado, vai bota pra lascar aí viu, porque a gente tá arregaçando aqui toda sumana tem pegadinha dos couro, as 10 melhores pegadinhas dos couro e também se você tá só ouvindo aí, só escutando com a orelha, você tá no seu aplicativo de áudio favorito, então também se inscreva no Tonho dos Couros Podcasts, Tonho dos Couros Podcasts, olha que coisa impressionante, vamos ouvir, 10 melhores pegadinhas dos couro, é a fuleiragem do Matur. Pegadinha dos couro. Eita rapaz, que desmantelho pesado meu filho, aqui na pegadinha dos couro, é, nós arrochando aqui, botando pra lascar o cadastro das meninas e vamos ligar pra Zenith, é, Zenith é o seguinte, ela é a avó de Juliana, e Juliana mandou essa pegadinha pra ela, disse que ela fica brava se nós cobrar ela rapaz, diz que ela fica um veneno, inclusive ainda mandou aqui dizendo que ela deve 300 real de roupa na loja, e ainda vai pro forró, ainda vai pro forró gastar dinheiro, olha, a velha vai ficar braba. Vamos ligar pra Zenith? Vamos? Então vamos, liga aí meu filho, vai, liga. Oi. Alô, quem tá falando? Eu pergunto quem tá falando. Não, eu que pergunto quem tá falando, por favor. Mas é quem é que tá falando? Não, aqui quem tá falando é Mário. É Mário? É, quem tá falando aí? Você quer falar com quem? É com a senhora mesmo, né, dona Zenith, né? Hum. É ou não é? Ah, mas por quê? Mas eu soube o quê que você quer falar comigo? Ah, porque eu tô, assim, eu tô com uma promissória aqui de 300 real. Promissória de 300 real? É, que a senhora comprou umas roupas numa loja. Comprei nada de loja não, cara. Não, tô aqui com a promissória pra receber da senhora, né? Ah. Aí a senhora fica indo aí pro forró, gastando dinheiro tudo e não paga a promissória. Ah, cê vai tomar dentro do seu c... Só sabe por quê? Ei, peraí, respeite, viu? Respeite não. E cadê essa promissória? Tô com a promissória aqui pra receber. E você for no forró, o que que cê tem com isso? A senhora não paga, não paga as contas. Vai tomar dentro do seu c... Cara, vai. Ei, respeita, a senhora não paga as contas e não quer... A senhora é trambiqueira mesmo. Ah, ó, vai tomar no seu c... Ei, a... Ah, vá pra p... Pariu. A senhora me respeite. Ó, se você for mais, você vem aqui na minha porta, ó. Eu vou no forró, vou até na p... Pariu, você não tem lá cu. Vai tomar no seu c... Vai. Ei, vó trambiqueira, peraí. Vó trambiqueira é sua mãe, viado. Ei, ei, é assim não. A senhora tem que pagar as contas aqui. Ó, você vai tomar no seu c... Viado. Vó trambiqueira. Vai tomar no c... Assim isso não, trambiqueira. Vai, viado. Me respeite. Pega essa promissória e limpa sua bunda. Você me respeita que a senhora tá me devendo. Eu vou, eu tô devendo a p... Eu não compro com ninguém, eu não compro com o pobre. Fica gastando dinheiro aí nos forró e não paga as contas. Ó, deixa eu falar um negócio com você. Ó, viado. A senhora tem vergonha, trambiqueira. Trambiqueira não, que eu não compro com ninguém, cara. Lá que você é viado, vagabundo. Ó, se você for homem, você vem aqui na minha porta, então, viado. Ei, a senhora pague suas contas direito. Vai tomar dentro do seu c... Vai. Respeite, paga a sua... E se você for macho, então você vem aqui na minha porta. Tome isso, olha, p... Eu não compro com o pobre, não. Vai tomar no seu c... Ei, peraí devagar, assim não. Vai tomar nesse piruzão, seu viado. Eita. Vai, p... A senhora paga as contas, viu? Vai tomar no seu c... Viado. A senhora tem que pagar as suas contas. Então vem aqui, p... Mas quando você vai pra sua casa do c... Então vem cobrar aqui na minha porta, vem. Eu vou, que a senhora tem que pagar as contas. Então vem agora, vem agora, vem. Trambiqueira, eu vou aí, viu? Vem, meu viado. Ei, assim não. Ei, eu vou no forró, vou até na... Você sabe como é que eu vou no forró? A vontade é sua mãe, viado. Ei. Ei. Deixa a minha mãe de fora aí, viu? Sua mãe, sua mãe, é igual você mesmo, só também. Se você tá tão interessado, você é cobrador, se você tá tão interessado... Tem que pagar as suas contas. Vem pagar as contas, Trambiqueira. Ei, você, meu filho, eu não assisto promissora de ninguém, não que eu não copo com ninguém, não, tá? Você comprou a roupa e não pagou. Eu comprei lá onde essa roupa, viado? Você comprou aqui na loja. Na loja aonde, viado? Aqui na loja Botelho Pinto. Na loja bota do seu c... mesmo. Ei. É. Nessa loja do seu pinto aqui, você nem pinto, não tem, cara. Ei, Trambiqueira, você... Oh, seu filha da c... Você tá fazendo eu ficar nervosa, você tá fazendo sair do sério, hein? Não faça isso não, Trambiqueira. Então vem aqui na minha porta, cara, vem. Eu vou aí pra receber, eu vou levar a polícia. Então vem agora, vem, vem, vem agora. Eu vou levar a polícia. Ah, tá mesmo. Da polícia mesmo que eu quero você, seu Trambiqueiro. É da polícia mesmo que quando você chegar aqui a polícia tá pra te enquadrar, seu Trambiqueiro. Vai gastar serviço, seu traficante sem vergonha, vagabundo. Que é gatinho nas minhas costas? Eu vou imaginar sem vergonha. É que eu tô trabalhando, viu? Se eu me golou, trabalhando o quê? Aí você arrumou essa promissão na b... da sua mãe? Eita, Trambiqueira. E aí, eu... Sua mãe, que que eu assinei, foi? Ei, peraí. Vem, seu vagabundo. Respeita a minha mãe. Ah, respeita a sua mãe o quê? Você... Vai tomar tino o seu... Respeita, Trambiqueira. Oh, meu filho. Que erro? Sabe a polícia agora e vem. Eu não sou seu filho, não. Oh, vai levar pau você aqui a polícia, sabe o quê? Eu não sou seu filho, não, viu? Eu não sou filho de Trambiqueira, não. Ah, se você falasse comigo... Eu não sou filho de Trambiqueira, não, né? Eu não sou filho de viagem, eu não sou filho de Assaltante, também, não. Você é Trambiqueira. E eu sou filho de Assaltante, também, não. Paga as suas contas pra depois ir pro forró. Assaltante, vai tomar no seu... Ei! É a loja que eu comprei, seu vagabundo. Aqui na loja e na rua Botelho Pinto. Vai botar o Pinto, seu... Vai tomar no seu... Vem pagar promissório pra ir pro forró, rapaz. Ai, velha braba da mulher, chão. Que diabo é isso? Pense numa velha braba. Vamos ligar mais uma coisinha pra ela? Ai, liga, vai. Então vamos ligar pra Trambiqueira com nós mesmo, rapaz. Vamos ligar, liga aí, vai. Fala, viado. Ei, assim não, viu? Viado, vem cá, viado. Eu vou topar com você de cara, cara. Você é cobrador, então você vem aqui, traz a promissória. Eu vou levar, vou levar a polícia. Então vem lá, traz a polícia, seu viado. Traz. A senhora bateu o telefone na minha cara. Eu bati na sua cara, eu bati na cara do viado. Que você imaginou o tráfico. Paga aí, Lombrigão. Ei, viado não, assim não. Traz a promissória aqui que eu vou te esfregar lá na sua cara, vagabundo. Não, a senhora vai pagar porque só pode ir pros forró quem paga as contas. A senhora não paga as contas e fica andando nos forró aí com a roupa sem pagar? Como é que é? Andando com roupa sem pagar? É, comprou a roupa e não pagou. É tanta verdade que a roupa que eu vou não comprei com ninguém aqui, meu filho. Eu compro com a minha filha que vem do Rio, né? Daquilo de vocês. E de mais a mais eu não devo vagabundo, nem devo traficante, não. Se você é traficante, você é imaginal. Se você é imaginal, você vai assaltar oi, viu? Você é irmão, sabe de quem? É do Lombrigão. A senhora tá faltando com respeito a minha pessoa, eu tô trabalhando. Eu vou respeitar traficante, sua filha. Ó, cara, vem aqui na minha... Então vem ver aqui agora, cara, vem. Eu vou. Então vem. Eu vou, viu? Se você não vir, porque você não é de nada. Ó, eu sou mais mulher do que você, tá? Ô cara, você sabe que você tem que fazer? Eu não sou mulher não, eu sou macho. Eu vou ser ser homem mesmo. Eu sou macho. Ó, pra você ser homem que tem que chupar a minha b... Eu vou ver que você é homem mesmo, tá? Ô mulher braba da mulher, você desligou de novo, rapaz. Vamos ligar uma coisinha? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vamos, homem, liga aí, vai. Alô? Ei, por favor, chame vó aí. Não é de curso daí. Pera aí, vamos ligar no coisinha da polícia agora. Não, vamos ligar agora, pera aí. Vai ligar pra polícia, vó. Vó? Hein, vó? Eu não, minha mãe, ó, eu não tenho filho, que tem filho marginal igual você, não. Pera aí, tenha calma aí, Zenith, pera aí. Calma aí, Zenith, o c... A senhora acabou de participar da pegadinha dos coros, quem tá falando aqui é Tony dos coros, Zenith. Ateide, ateide. Pera aí, Zenith, tenha calma, mulher. Você esculhambou demais com eu, rapaz. Hein? Pera aí, você esculhambou demais com eu, não merece isso, não. Mas eu esculhambou mesmo, sabe por quê? Que eu estou lá embaixo, deitado com a cabeça doendo lá, subiu uma escada dessa, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Sabe quem foi que mandou ligar pra senhora? Foi quem? Foi Juliana. Pois é, essa vagabunda mesmo. Pois é, então você escutou porque quis, tá bom? Pois tá certo, a senhora me desculpa aí, viu? Um abraço aí pra senhora e pra quem lhe for da família, muito obrigado aí pela participação. Sabe por quê? Porque eu sou assim, se eu dever, eu digo que eu devo. Agora, se falar que eu devo e eu não dever, rapaz, o bicho pega mesmo. Obrigado, um beijo pra senhora. Pegadinha? Ai, dos couros. Eita, desmanteiro pesado, rapaz, aqui na pegadinha dos couros e nós botando pra arregaçar tudo. É, o desmanteiro grande, né? E nós vamos ligar pra Tadeu. É, Tadeu é o seguinte, Elayne. Elayne é a filha dele, mandou nós fazer a pegadinha com o pai, rapaz, é mesmo. E disse que ele tem o apelido de Bobó de Camarão. Aí nós vamos ligar pra ele, dizer que domingo nós vamos fazer uma festa. Fazer aquele desmanteiro que nós faz, né? Vamos ligar pra Tadeu Bobó de Camarão, né? Vamos lá, liga aí pra nós fazer uma festa. Alô? Tadeu? Oba. Tudo bom, rapaz? Tudo bom. É, rapaz, quem tá falando é Carlos. É? Como é que a gente vai fazer domingo, hein? O quê? Não, porque a gente não vai fazer lá festa, né? Que festa, rapaz? Não, rapaz, você não ficou tudo acertado, Tadeu. Não tá tudo certo, rapaz. Pai, você não tem festa de novo domingo, não, rapaz. Domingo é pra casa da minha mãe. Não, rapaz, mas é mesmo. E a gente não tem que fazer lá os negócios? Não sei que negócio você tá falando, não. Não, rapaz, tem que fazer, você acertou e tudo. Eu já comprei até os ingredientes aqui. Não, não acertei nada pra domingo, não. Eu vou à missa de manhã e de tarde eu vou... Aliás, depois da missa eu vou pra casa da minha mãe, ó. Não, rapaz, mas nós vamos fazer. Eu já comprei os ingredientes, rapaz. Ingredientes de quê, rapaz? Eu não convidei nada com ninguém, rapaz. Não é pra fazer o Bobó de Camarão? Rapaz, o Bobó de Camarão é sua mãe, rapaz. Não, ei, Bobó de Camarão, peraí, viu? É? Não faça assim, não, Bobó de Camarão. O Bobó de Camarão é o quê, rapaz? Depois você tá me chamando de apelido, rapaz? Respeita a minha mãe, Bobó de Camarão. Bobó de Camarão é sua mãe, rapaz. Bobó de Camarão? Papaz, desmistura esse troço aí, você come o camarão e pega o empim e enfia no seu c... Tá? Ei, Bobó de Camarão, você me respeita. Sou piado, sou corno. Ei, assim não, Bobó de Camarão. Rapaz, você aceitou uma vergonha na sua cara, você procura o que fazer, rapaz. Eu tô fazendo, eu tô trabalhando, Bobó de Camarão, você me respeita. Tá trabalhando o c... Trabalhar, rapaz, enchendo o saco dos outros, rapaz. Eu tô chamando você pra nós fazer uma festa, Bobó de Camarão, não faça assim, não. Quer fazer a sua festa, você faz, rapaz, mas não vai fazer com esse negócio que você falou aí, não. Bobó de Camarão, eu quero fazer um Bobó de Camarão com você, rapaz. É a bunda da sua mãe, seu corno. Bobó de Camarão, você respeita a minha mãe, que assim eu fico brabo, viu? Rapaz, eu não tenho tempo pra isso não, entendeu? Eu quero fazer uma festa com você, Bobó de Camarão. Rapaz, eu pego você e dou de mão em você, seu corno. Ei, assim não, corno não, você respeita, Bobó de Camarão. Corno mesmo. Ó, ei, assim é falta de respeito, viu, Bobó de Camarão? Ó, então você desmistura esse troço aí, entendeu? Come o camarão, pega o empim, enfia tudo no seu c... Bobó de Camarão, você não fica assim não, viu? Ó, rapaz, dá licença, tá? Eu sou educado e tudo, entendeu? Eu tô vendo que você é educado, você tá esculhambando com eu, Bobó de Camarão. Dá licença que eu vou desligar o telefone, viu, seu viado. Ei, ei, assim... Não tem o que fazer, não? Bobó de Camarão... Eu vou desligar aí, seu corno. Ei, não esculhambando não, viu? Homem bravo é o tal de Bobó de Camarão. Vamos ligar mais a coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, liga aí, vai, liga, liga. Alô? Bobó de Camarão, você... Rapaz, Bobó de Camarão, eu já falei que é sua mãe, seu corno. Pera aí, rapaz, foi, a ligação caiu, foi? A ligação caiu uma p***. Falei que você que eu era educado ia avisar que ia desligar, aí eu desliguei, entendeu? Não, ó, Bobó de Camarão, assim eu vou ficar nervoso. Se você fizer assim, esculhambar com minha mãe, assim fica difícil, né, rapaz? Rapaz, eu não tenho tempo pra ficar conversando fiado, não, viu, rapaz? Não, eu tô só querendo fazer o negócio de domingo, Bobó de Camarão pra domingo, rapaz. Que vai fazer nada, rapaz? Mas pera aí, Bobó de Camarão, a gente bota os bigodes do camarão assim de lado. Rapaz, isso aí é sua mãe, tá? Ei, não, pera aí, Bobó... Eu sou a mãe, tá? Bobó de Camarão. Sua mãe, sua família. Bobó de Camarão. Bobó de Camarão, eu sou a mãe, seu viado. Bobó de Camarão. Você tem chifre, rapaz. Bobó de Camarão. Rapaz, desmistura esse troço aí, pega o empim e enfia tudo no seu rabo. Bobó de Camarão. Bobó de Camarão. Faça assim não, Bobó de Camarão. Bobó de Camarão, eu sou a mãe, seu viado. Bobó de Camarão. Rapaz, você só pode ser de ar de a cego pra ficar mexendo o saco desse jeito, seu viado. Bobó de Camarão, não faça assim não, Bobó de Camarão. Entendeu? Ei, Bobó de Camarão, não fique brabo não, viu? Você é um grande viado. Ei, Bobó, eu sou macho, Bobó de Camarão, não faça isso não. Você é macho porra nenhuma, rapaz. Eu sou macho, Bobó... Aparece na minha casa que eu tô de mão em você. Você não dá em ninguém não, Bobó de Camarão. Eu tô de mão em você. Bobó de Camarão se desmancha todinha assim, não faz nada não. Eu tô de mão em você, seu viado. Bobó de Camarão fica feito papo, a Bobó de Camarão, não é? Rapaz, rapaz. Bobó de Camarão fica feito papo, a hora que eu procurar saber o nome desse telefone aí, vou atrás, rapaz. Você vai atrás de quê, Bobó de Camarão? Vou atrás de você. Eu nunca vi Bobó de Camarão andar atrás de ninguém. Eu vou atrás de você, seu viado. Ei, eu quero comer Bobó de Camarão. Seu viado. Ei, faça isso não, eu só quero comer Bobó de Camarão, Tadeu. Seu cudo, eu vou dizer, ó, dá licença, eu vou desligar novamente, tá? Mas Bobó de Camarão, não desligue não, eu só queria comer um Bobózinho. Dá licença que eu vou desligar, eu sou um cara educado, entendeu? Mas Bobó de Camarão... Bobó de Camarão, eu sou a mãe, sou o viado, sou o cudo, safado, vagabundo, salafraio. Ei, eu sou um homem bravo, rapaz. Pelo amor de Deus, o mucabe é grosso, aí ele diz que é educado no final. Vamos ligar mais? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vai, ô, me liga pra Bobó de Camarão, vai. Alô? Olha, se você bater o telefone na minha cara de novo, Bobó de Camarão, eu vou ficar nervoso. Rapaz, Bobó de Camarão, eu sou a mãe, eu não bati o telefone na sua cara, tá? Eu pedi licença e desliguei o telefone, porque eu sou um cara educado, entendeu? Eu só tô ligando pra você educadamente pra convidar você pra comer um Bobó de Camarão domingo, rapaz. Rapaz, vai comer Bobó de Camarão na casa da sua mãe, aquela safada. Ei, não, a minha mãe não é safada não, assim não. Pera aí, aí já tá faltando com respeito a minha mãe, né, Bobó de Camarão? Ah, claro, rapaz, você veio encher meu saco, rapaz. Não, eu só tô querendo comer um Bobó de Camarão com você, rapaz. Rapaz, eu pego você, eu dou de mão em você, seu viado. Não, rapaz, pera aí, Bobó de Camarão, você dá com os bigodes, bate com os bigodes assim no camarão, né? Rapaz, eu sou capaz de tirar até esse bigode no meio amanhã, por causa disso, seu viado. Não, me diga uma coisa, é camarão descascado ou é com bigode e tudo? Rapaz, eu vou te dar de mão em você, rapaz. Bobó de Camarão, você não dá não. Eu falei pra você desmisturar isso aí, entendeu? E pegar o empim e piar no seu rabo. Bobó de Camarão, não faça isso não, é macaxeira o nome do aipim, né? É macaxeira, viu, Bobó de Camarão? Macaxeira é lá no norte do meu destre, rapaz, eu sou capixaba da gema, rapaz. Bobó de Camarão, não faça assim não, viu? Eu sou safado, sou vagabundo, não tem o que fazer não, rapaz. Por que você não troca esse apelido pra muqueca capixaba, então? Tá doido, rapaz. Hein, rapaz? Tem muqueca capixaba, rapaz. Muqueca capixaba, né? Podia ser, né? É mais bonito do que a Bobó de Camarão, né? Rapaz, se eu encontrar você, eu dou de mão em você, seu viado, seu furo. Olha, Bobó de Camarão, não faça assim não. Entendeu? Isso é coisa que eles têm o que fazer, ficar ligando pra casa dos outros. Eu tô trabalhando, rapaz. Tá trabalhando o cachorro, rapaz. Eu tô aqui preparando, descascando os camarão pra nós fazer o Bobó de Domingo, rapaz. Você tá trabalhando o quê, rapaz? Olha, Bobó de Camarão, você... O cara que faz isso é aquilo que não tem o que fazer, rapaz. Não, eu tô trabalhando, rapaz. Eu tô trabalhando, Bobó, não faça isso não, Bobó de Camarão. Você tá trabalhando o quê, seu corno, seu viado? Respeite, Bobó de Camarão, assim não, viu? Você é viado, isso sim. Sou não, eu tô trabalhando, eu sou um homem de bem, eu sou um homem de idade, você tem que me respeitar, rapaz. Você é de idade o quê, rapaz? E tem idade pra gente ser safado, rapaz? Ah, ei, ei, eu sou safado não, viu? Eu sou safado mesmo, vagabundo. Eu tô convidando você pra comer um Bobó de Camarão, você tá ficando nervoso? Eu sou um safado, um vagabundo, um salafraia. Bobó de Camarão. Eu sou viado. Bobó de Camarão. Sou viado. Bobó de Camarão. Sua mãe, seu corno. Bobó de Camarão. Sua mãe, seu corno. Bobó de Camarão. Sua mãe, seu corno. Eita, mas Bobó de Camarão é gostoso. Sou viado. Eita, vamos comer um Bobó de Camarão? Rapaz, se eu souber aonde você tá, rapaz, eu ia agora dar de mão em você, seu viado. Você não vem não, pai, vem aqui, chegue. Sabe onde é que eu tô? Aonde? Eu tô aqui na rua Botelho Pinto. Tá doido, rapaz. É, no Bobó de Camarão, vem pra cá, chegue. Sou viado. O negócio é o seguinte, Tadeu, tenha calma, não fique nervoso não. Sabe por quê? Por quê? Você acabou de participar da pegadinha dos coros, quem tá falando aqui é Tonho dos Coros, Tadeu. Rapaz, xinguei pra caramba, rapaz. Tem, calma, não fique nervoso não, rapaz. E como é que você fica brabo desse jeito, rapaz? Rapaz, mas quem falou isso pra você aí, rapaz? Quem? Parece que tem sido alguém de Jardim Asteca, não foi? Quem é, quem é Elayne? Hein? Quem é Elayne? Elayne? Sim. Elayne é minha filha. Pois foi ela que mandou nós fazermos a pegadinha com tudo. Vou cortar a mesada dela pelo menos uns três meses. Vou. Mas, rapaz, Tadeu, não faça isso com a bichinha não, rapaz. Vou cortar a mesada dela pelo menos uns três meses. Homem, não faça isso não, rapaz. Eu tô suando, rapaz, de raiva. Ô, Tadeu, um abraço pra você, meu irmão, e pra quem lhe for da família. Isso aí. E domingo nós vamos comer um bobo de camarão, tá certo? Comer, mas eu sou a mãe, seu viado. Pegadinha... Ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelho pesado, a pegadinha dos couros, nós botando pra arregaçar tudo, meu filho. É, arrancando cadastro de todo jeito aqui na pegadinha dos couros agora. E nós vamos ligar pra Jeane... É, não, Jeane que mandou. Peraí, não é assim, não. Jeane mandou a pegadinha pra Araci. É, é. Araci é a mãe dela. E disse que a mãe dela não gosta de comprar fiado, rapaz. Se chama ela de mal pagadora. Véia, fica a tiririca mesmo, viu? Então nós vamos ligar pra ela, dizer que ela é enrolada, dizer que ela não gosta de pagar. Vamos dizer que é da empresa de cobrança. Véia, vai ficar braba. Vamos ver? Vamos ver? Então vamos lá, liga aí, vai, liga, 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 vai. Oi. Dona Araci é? É. Tudo bom com a senhora? Tudo bom. É Carlos que tá falando. Carlos? É. Ah. Eu sou aqui da empresa de cobrança, eu tô aqui com uma promissória da senhora. Aí eu queria fazer, acertar com a senhora, né? Ah. Quando é que eu passo aí pra receber, né? Porque já tem seis meses atrasado. Que, Carlos? Não, eu sou aqui da empresa de cobrança, eu pago racha, né? Ah. Aí eu quero saber se a senhora vai acertar aqui, tá aqui a promissória, seiscentos e vinte e oito, né? De que? Não sei, foi que a senhora comprou não, deve ter sido uma geladeira, um fogão, qualquer coisa. Ah, uma geladeira, um fogão, enfia no p*** a mãe. Ei, ei, ei. Que falta de respeito é essa? Eu tô apenas cobrando a senhora, não tem nada a ver com isso não. Tá. Todo trambiqueiro é igual, vai esculhambar com as pessoas que tá cobrando. Tá. A senhora me respeita, viu? Falta de respeito, a senhora é muito mal educada, o trambiqueiro é mal educada. Nós dois. Nós dois o quê? São trambiqueiros. Não, eu não sou trambiqueiros não, eu tô cobrando a senhora que a senhora não pagou a promissória. Tá. Oi, alô. Alô o quê? Olha só, quem é você? Você quer falar o quê com a minha mãe? Eu sou o Carlos, eu sou da empresa de cobrança, eu quero falar com ela, não é com você não. Mãe, ele quer falar com você, ele é o Carlos da empresa de cobrança. Toma, mãe, conversa aqui. Pera aí um minutinho. Mãe, toma aqui. Tô passando mal tudo. Mas, explica pra ele que eu não sei quem que é. Tô, tô passando. Explica aí pro homem o que que é isso. A pé desligou braba, meu amigo. Ave Maria que véia braba. Vamos ligar mais uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, homem, liga aí, vai, liga. Alô? A senhora bateu o telefone na minha cara, ó. Ah. Ainda pegou o boi que eu vou ter na sua cara? Hein? Pegou o boi que eu vou ter na sua cara? A senhora é muito trambiqueira e mal educada, viu? Sim. A senhora me respeite, viu? Ah. Eu quero receber o dinheiro, a senhora se não pagar a roupa tá na justiça. Bota e vem aqui receber. Eu vou aí receber mesmo. Tá bom. Agora eu só recebo em dinheiro, porque pode ser que a senhora dê um cheque sem fundo. Ah. Eu vou receber aí mesmo. Sabe alguma coisa? Falei que eu tô passando mal, tô com a dor na minha cadeira que eu não tô aguentando, tá entendendo? Tô com um problema de coluna que eu mexo aqui com uma velha de duzentos anos. Você tá com a dor nas cadeiras? Tô. Então vem pagar as cadeiras que você comprou aqui, seiscentos e vinte e oito real, chegue. É. Você comprou as cadeiras e não pagou por isso que tá com a dor nas cadeiras. Tá doendo, hein? Isso é um castigo, viu? Ah. Isso é um castigo. Tá bom, vai cagar, tá? Ei, peraí, vou... Não vou não, não vou não, agora não. É um operato mais ainda, peraí. Liga mais? Ai, liga, vai. Então vai, liga, liga, vai, liga, liga. Ele vem cobrar, vai, manda ele... Fariu, sério, ele... Fariu? Alô, manda ele vir cobrar amanhã aqui. Aí, o homem tá falando, hein, mãe? Ei, peraí. Você espera, menina. Não for de nada de ninguém, não for de empresa. Mas fala, não deve, tem o Rádio que você não pagou nenhuma prestação aí. Qual é a empresa? Ei, peraí, fala embaixo, viu? Hã? A senhora fala embaixo. Hã? A senhora fala embaixo. O quê? Chama a sua mãe aí. Hã? Fala o quê? Chama a sua mãe. Eu chamei a sua mãe, fala aí. Quem é a sua? Hã? Quem é a sua mãe? Por que a senhora fica esculhambando com eu assim, desse jeito, hein? Porque tem que ter vontade de esculhambar, ué? A senhora fica mandando eu ir não sei pra onde, ir cagar e tudo. A senhora me respeite. Hã? Eu não admito isso, não. A senhora tem que pagar as cadeiras que a senhora comprou aqui. Tá. Tá aqui a da promissória que a senhora tá devendo assinar de tudo. Como é o nome da loja? Hã? O nome da loja? Hã? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui nos papéis. Porque na promissória não tem, não. Só tem a assinatura da senhora, certo? Tá. Tá bom, vai cagar, tá? Peraí, não é assim, não. Hã? E como é que é? Peraí, a senhora respeite essa dor nas cadeiras que a senhora tem. Hã? Inclusive, se a senhora pagar essa duplicada, eu tenho um remédio pra lhe vender. Então me vende o remédio logo. Mas a senhora vai pagar? Vou. A senhora vai pagar com o quê? Ah, com o que você quiser. Com o quê? Com o que você quiser. Hã? Peraí, do jeito que a senhora falou, assim, fica meio complicado, viu? Fica nada. Do jeito que você quiser, eu tô te pagando. Peraí, homem. Pelo amor de Deus, eu não faço, não, dona Araci. Hã? Peraí, desse jeito fica difícil, viu? Dona Araci. Ô, dona Araci. Ô, minha mulher tá nervosa, rapaz. Vamos ligar mais? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vai, liga, liga aí, vai, liga, liga. Oi, seu chato. Ei, chato não, viu? Chato é aquele negócio que dá nos cabelinhos. Que dá no pentem. Deu no seu? Hein? Deu no seu? Não, da senhora aí. Ah, no meu não, é ruim. A senhora não já teve chato uma vez? Eu só tive chato? Sim. Eu não, queria ter. Como é que é, chato carrapato? É, aqueles pioim que dá nos cabelos. Ah, que dá nos cabelos do pentem? É. Tá, né, Araci, peraí. Não precisa pagar a conta, não. Fique calma, porque a senhora acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, dona Araci. Ei, dona Araci, pôs um beijo pra senhora e pra quem lhe for da família. Obrigado aí pela participação. Eu também, senhor. Pegadinha? Ai, dos couros. Eita, rapaz, o desmantelho tá grande aqui na pegadinha dos couros e nós vamos botar pra arregaçar aqui. Vamos rasgar a taioba mesmo, né? Vamos botar pra lascar tudo. Vamos ligar aqui pra Selma. É, Selma é o seguinte. Sibeli mandou a pegadinha pra ela. É a filha dela, Sibeli, certo? Mandou a pegadinha dizendo que ela gosta só de namorar assim com o velho, né? Ela gosta de namorar com o velho. Rapaz, diz que ela fica braba. Aí nós com essa voz bonita assim de pérola, né, que nós tem. Aí vamos fazer um convite pra Selma, né? Quem sabe assim nós pode até dizer que ela ligou pra nós, aquela confusão. Vamos ligar? Então vamos lá. Liga aí pra Selma, vai, liga. Alô. Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Quem tá falando? Rapaz, eu que te pergunto. Não, quem tá falando aí? Como é que é o seu nome? Não, primeiro quem tá falando aí, né? Como que você ligou pra minha casa e pergunta quem tá falando? Não, você tem que dizer quem tá falando. Você que ligou pra mim aqui. Como que eu liguei isso? Eu tô jantando, nem mexi no telefone. Não, você ligou pra mim. Outra coisa, não ligo mais não, que eu sou casado. Eu não gosto desse negócio que tá ligando pra mim não, viu? Ah, eu também sou, você sabia? Não, não sei não. Quem é você? Não te interessa. Quem é você? Espera um pouquinho. Fala aqui um pouquinho com o meu marido. Eu não quero falar com ninguém não. Eu quero saber quem é você. Fala, filho. Fala o quê? Ô, rapaz, você quer o quê? Não, essa mulher aí ligou aqui pra minha casa, fica querendo... Eu não sei o que ela quer com eu, eu sou casado, rapaz. Eu em viaja não, meu irmão. Viaja não o quê? Eu sei lá quem é você, rapaz. E eu também não sei quem é você não, agora lascou e pronto. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, você liga pra casa dos outros e... Eu ligo pra casa dos outros, por favor. Foi sua mulher que ligou pra cá, rapaz. Ela disse que... E minha mulher é o caramba, rapaz. Ela disse que a sua mulher que ligou pra cá, pra minha casa, pra minha PRA. Aqui eu não tenho nada a ver com ela não, rapaz. Eu sou um homem casado. Ah, qual é, rapaz? Qual é o quê, rapaz? Ó, pra que que você liga pra casa dos outros, então? Ô, tá correndo, não tem nada a ver com você que eu nem ligo com isso, entendeu? Você fica logo na sua que eu quero falar com ela aí que eu pedi pra ela não ligar mais aqui pra minha casa, entendeu? Você não vai falar com ela, não. Se quer falar, fala comigo. Mas não, eu quero falar com ela que foi ela que ligou, não foi você? Ah, pra p***, pariu. Ei, ei, me respeite nem assim não, viu? Pera aí, rapaz. Agora ficou todo mundo brabo lá na casa. E agora, como é que nós faz, hein? Ai, liga, vai. Então vamos, liga, vai, liga. Pra ligar, vamos ligar mais. Alô. Outra coisa, e aí você bateu o telefone na minha cara? Ô, pô, pra que que você tá... Ô, meu irmão, pra que que você tá ligando pra mim? Eu não sou seu irmão, não. Ainda bem que você não é meu irmão, senão eu te dava um poro, ó, p***. Eu não sou irmão de corno e por que que eu sou seu irmão, não, viu? Aê, véi. O negócio assim, você ligou, o que que você quer? Não, eu não liguei, não. Você, sua mulher que ligou pra eu aqui, eu quero tirar a satisfação, saber por que foi que ela ligou pra eu aqui, certo? Você acabou de ligar, rapaz. Não, eu tô ligando porque você é maior educado, mandou eu não sei pra onde, ainda bateu o telefone na minha cara, rapaz. Lógico. Você liga pra cá dos outros, eu não tenho o que fazer, não, rapaz. Eu tenho, você me respeita, que eu sou um homem de idade e eu não vou andar com esse negócio, não, você me respeita, viu? O problema é seu, você é de idade, eu tô novo ainda. Rapaz, não fique esculhambando com as pessoas de idade, não, que isso é falta de respeito, viu? É falta de respeito, ligar pra cá dos outros, ficar enchendo o saco, rapaz. Você parece que tem chifre, rapaz. Quem tem chifre é você, rapaz. Você só pode ter chifre pra tá ligando, pra ligar pra cá dos outros e ainda ficar esculhambando com ele, rapaz. Quem tem chifre é você, rapaz. Ó, e você só pode ter chifre, viu? Ó, meu irmão, você tá obrigando, eu vou descobrir quem é você, hein, véi? Você vai descobrir quem sou eu, vai fazer o quê? Eu vou quebrar, eu vou quebrar esse chifre seu, rapaz. Ó, ei, peraí. Você é corno, rapaz. Eu não sou não, corno é você, você me respeita, viu? Respeito não, você liga pra cá dos outros, eu não tenho o que fazer não, rapaz. Eu tenho, eu tô trabalhando aqui e sua mulher fica ligando pra eu. Você tá trabalhando, você trabalha de quê, rapaz? Vai te lascar. Ei, vai o quê, rapaz? Peraí. O homem tá brabo, rapaz. Vamos ligar, mas não? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vamos, liga. Mas liga, cobrar, liga, cobrar. É melhor ligar, cobrar, vai. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ei, você é novo. Você liga pra minha casa a cobrar, você não tem vergonha na cara não, rapaz. É não, rapaz, que o cartão acabou, eu tava aqui no reisão. Que cartão acabou, vai trabalhar, ô vagabundo. Não, rapaz, o cartão que acabou, entendeu? Que cartão acabou, você liga pra minha casa a cobrar, você não tem o que fazer não, rapaz. Não, você tem muita chifre, só pode ter, que não quer nem atender meu telefone a cobrar, rapaz. Não vou ficar pagando dívida sua, não, ordinário. Não, peraí. Não liga pra mim de novo, não. Não, eu, ei. Não liga pra mim de novo, não. Não liga. Ei, rapaz, peraí. Homem bravo, rapaz, pelo amor de Deus, homem. Vamos ligar mais não, tá bom, tá bravo. Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, já que vocês querem, então liga. Vai, liga aí, vamos apagar. Alô? Olha, eu não aguento isso não. Que pariu. Ô meu irmão, eu acabei de chegar do serviço. Você tá me estressando. Você é mal educado. Você é mal educado. Mal educado é você, rapaz. Batei no telefone na minha cara, rapaz. Você liga pra casa dos outros a cobrar, rapaz. Não é porque eu acabo o cartão, rapaz. Acabou o cartão por mim, cara. Vai trabalhar pra você comprar cartão. Mas eu tô trabalhando, rapaz. Você que fica mandando sua mulher me perturbar aqui e ligar pra eu aqui na minha casa, rapaz. Que o quê, rapaz? Você já tá me deixando injuriado, cara. Ei, sabe quem sou eu? Quem? Eu sou o Tonho dos couros. Você acabou de participar da pegadinha dos couros, major. Fala sério. É verdade, rapaz. Não fica afobado, não. Tenha calma, rapaz. Ah, então tá melhor. Tô tremendo aqui, rapaz. Pegadinha dos couros. Eita, rapaz. O desmantelho tá cada dia mais pesado aqui na pegadinha dos couros. E nós botando pra arregaçar tudo, né, rapaz? É mesmo. Estefânia mandou uma pegadinha pra madrasta dela, Sandra. É, casada com o pai dela aqui. E disse que Sandra tem um ciúme de Hamilton de lascar, rapaz. Aí nós vai ligar aqui e passar telemessagem pra Hamilton. Botar aqui o Iramil pra fazer o desmantê-lo, né, no final aqui. Dizer que foi ele que passou, dizendo que é Carla e tudo, né, Iramil? Aí a gente bota pra arregaçar, tá certo? É a telemessagem que nós vamos fazer pra Hamilton. Vamos lá, liga aí, meu filho, liga, liga. Alô? Seu Hamilton? Ele? Dá uma telemessagem aqui pro senhor do Amor Profundo. O senhor tem um minuto pra ouvir? Só, pode, pode falar. Vou passar aí, viu? Eu quero ouvir, então. Um amor proibido muitas vezes pode ser resolvido. Sabemos que os obstáculos a serem enfrentados são muitos e, por isso, se realmente existe amor e fé, os problemas são superados. Nada impede a duas pessoas que se amam de um dia serem felizes, para que assim possam assumir o amor e se libertarem da angústia e do medo. Não somos donos do destino e tudo o que acontece existe por uma razão que devemos com paciência entender. Lembre-se que um amor proibido não é um amor perdido e que muitas vezes a proibição fortalece ainda mais esse sentimento que o coração não nega. Te amo e tenho certeza que me entende, pois acredito que um dia juntos poderemos assumir o nosso amor. Alô? Oi. Senhor Hamilton? Oi. O senhor gostou da telemessagem? Gostei, mas quem foi que mandou? O senhor não sabe quem mandou, não? Não. Inclusive tá aqui, quer falar com o senhor. Tá. Você pode vir aí? Vai. Pode vir aqui, meu filho. Oi Hamilton, tudo bem, meu amor? Tudo. Quem tá falando? Oi Hamilton, você não tá lembrado de mim? Nós fizemos amor naquele dia, foi tão gostoso, Hamilton. Tô com tanta saudade de você. Quem é? Hamilton, você não tá... É Carla? Dá licença aqui, amor. Deixa eu ver aqui. Eu quero saber quem é que tá falando. Mas Hamilton, você me possuiu, Hamilton. Depois eu te possui naquele dia, foi tão gostoso, Hamilton. Quando eu te possui... Ah, vai pra *** que parei, eu não quero saber quem é que tá falando. Hamilton, é a Carla, Hamilton. Você não lembra de mim? Fizemos tão gostoso o nosso amor. Ô Hamilton, eu queria repetir aquela noite. Eu quero saber quem tá falando. Você me pangou e tudo. A Carla, Hamilton, a Carla. Você não tá lembrado? Cês tão é... Cês tão é com palhaçada com a minha cara. Palhaçada? Quem, Hamilton? Meu amor. Que amor gostoso que a gente fez naquele dia, Hamilton. Você pode ter certeza. Nunca mais... Eu quero saber quem é que tá falando. É a Carla, Hamilton. Pelo amor de Deus, Hamilton. Você não tá lembrado que eu te possui depois que você me possuiu, Hamilton. Você me pagou dez reais e fizemos tanto amor, Hamilton. Eu vou te contar uma coisa. É até palhaçada o negócio disso. Isso é palhaçada. Eu vou descobrir quem é que tá fazendo esse tipo de palhaçada. Tá? Hamilton. Oi. O que é isso, Hamilton? Que palhaçada, meu amor. Hamilton, pelo amor de Deus. Quem é que tá falando aí atrás de você? É a minha esposa. Ô Hamilton, você não tinha falado dela. Você não disse que era casado. Por isso... Alô? Alô? Quem é que tá falando? Quem tá falando é a Carla. Quem tá falando aí, por favor? Quem que passou essa tele-mensagem? Você é quem? Eu tô perguntando quem foi que passou essa tele-mensagem? Foi eu, minha querida. Foi eu. Por quê? Quem é que tá falando? É a Carla que tá falando. Carla, com voz de viado? Viado não, por favor, tá? Ah, vai tomar meu... Ei, me respeita, viu? Oi? Por favor, Hamilton, que mulher grossa que você tem, hein Hamilton? Mas é lógico aí. O quê? Eu não sei nem quem é você. Eu não sei, não conheço Carla, ainda mais travesti. Não, travesti não, Hamilton. Eu sou quase mulher, Hamilton. Que pariu? Hamilton, o que é isso, meu amor? Ó, tem... Desde que eu me casei com a minha mulher, desde que eu me casei com a minha mulher, eu nunca traí ela. Hamilton, não minta, Hamilton. Tá? Você tá de sacanagem comigo? Não minta, Hamilton. Que é feio. Tá? Você tá de sacanagem comigo? Olha, Jesus castiga se você mentir. Castiga mesmo? Vai castigar. Não minta, tá? Vai castigar mesmo. Hamilton, não faz isso. Eu vou por tudo quanto é mais sagrado. Vou descobrir você até no inferno e vou dar um tiro nessa cara sua. Hamilton! Tá? Vou dar um tiro nessa cara sua. Não faz isso, Hamilton. Você vai ver, Tom. Eu quero fazer muito amor com você na minha vida. Eu vou descobrir você até no inferno. Hamilton, por favor. Ai, Hamilton. Estou triste, Hamilton. Tá triste? Eu vou cortar você no tiro e você vai ver sua desgraça. Vem aqui, Hamilton. Vem, meu amor de Deus. Não faz isso. Não me ameaça, Hamilton. Por favor. Tá? Eu vou descobrir você até no... Que pariu dos infernos, mas eu vou achar você. Hamilton, não faz isso. Eu fico nervosa. Por favor, Hamilton. Você vai... Carrega um revólver nessa cara sua. Você não vai... Não quero nem ser eu mais. Hamilton, eu quero fazer amor com você de novo e não violência. Eu quero saber quem é que tá falando. É Carla, Hamilton. Da onde que é? Eu tô aqui na minha casa, Hamilton. Não faz isso comigo, meu amor. Uhum. Hamilton, que coisa. Você me ameaçando. Eu quero saber quem é, Sandra. Aqui tá falando. Tem alguém fazendo sacanagem, Sandra. Tem alguém falando. É alguma bandida. Ai, Hamilton. Vamos... Ai. Ai. Estou tendo uma coisa, Hamilton. Estou tendo uma coisa. Ai. Ai. Eu vou desmaiar. Não quero deixar nem ouvir, tá? Hamilton, rapaz. Oi. Hamilton. Oi. Sabe o que é que tá acontecendo aqui? Hã? Você acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. Quem tá falando aqui é Tony dos couro, Hamilton, rapaz. Ó, só um minutinho. Só um minutinho aí. Ô, Sandra, volta aqui. Rapaz, deixa eu dizer a ela que é a mulher braba mesmo, meu bicho. Rapaz, rapaz, rapaz. Você viu só um desgraçado que vocês arrumaram comigo? Rapaz, rapaz, rapaz. Que mulher braba, meu amigo. E essa sua, rapaz? Só um minutinho. Deixa eu falar com ela aí. Tá, só um minuto. Espera, volta aqui. Por isso que é uma mulher braba, meu amigo. Ô, Sandra, rapaz. Tinha, calma. Quem tá falando aqui é Tony dos couro, rapaz. É a pegadinha dos couro que você e a Milton participaram agora, mulher. E quem foi que ligou isso aí? Quem mandou a pegadinha pra você, foi pra petrobar você porque disse que você é muito ciumenta, foi a Estefânia. Ah, se eu vou matar ela. Que raiva. Eu gosto de chorando aqui de raiva. Mas, Sandra, você é braba mesmo, viu, rapaz. Sandra, muito obrigado. Um beijão pra você. Você desculpa a brincadeira, viu, meu amor? Tá ok. Um beijo aí pra você e pra quem. Um abraço pra você e pra quem lhe for da família, viu? Tá bom, obrigado. Valeu, Sandra. Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, rapaz, que o desmantelho tá pesado, meu filho. É a pegadinha dos couros, a rochada toda. Vamos ligar hoje aqui pra um cadastro arrochado aqui. É, uma cabritinha nova do cadastro arrochado. Vamos ligar aqui pra pequena, é. Pequena é o seguinte, a vizinha de Antônio Marco. Aí Antônio Marco mandou essa pegadinha pra ela. Diz que ela fica braba, meu amigo. Se chamar ela assim de galinha, de safada, de tarada. Rapaz, diz que ela fica muito pé da vida, viu? Aí nós vamos ligar pra ela aqui, fazer o desmanteiro. Dizer que ela não liga. Ele tá ligando pra casa da gente e tudo. E que nós paguemos dez real a ela. Vai ser um desmanteiro. Vamos ligar então. Vamos lá. Liga aí pra pequena. Vai, liga, liga. Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Não, eu quero falar... É daí que tá ligando aqui pra casa direta. Aqui de casa não. Como é seu nome? Por que você quer saber meu nome? Como é seu nome? Meu nome é Marcela. Não é pequena, né? Pequena. Pois é, você fica ligando aqui pra casa só porque eu saí com você uma vez. Você fica ligando aqui pra cá perturbando a minha mulher. Minha mulher... Olha, minha mulher ela sofre do coração. Não pode saber dessas coisas não. Meu amor, meu filho. Nunca saí com... Nunca saí com... Saí com quem? Só com sua mãe, menos com você. Ó, e não vem me chamar de meu amor mais não. Que eu sei que foi pro dinheiro que você saiu. Só porque eu paguei... Você tá ficando doido? Só porque eu paguei que você saiu com eu. Não foi... Não vem que negócio... É isso que você tá falando da merda comigo. Você dá um pouquinho dos infernos, hein? Ei, me respeite, viu? Que pariu, cara? Assim não. Eu paguei pra você sair com eu. Você agora vem pra esse negócio. Eu não sou piranha não, tá? Ei, peraí. Nem se eu fosse encerrado com a minha vida. Vai tomar não. Você vai tomar no centro do c... Ei, peraí. Você... Eu paguei a você, viu? Vai por aí. Vem cá. Você pagou quanto? Eu lhe paguei. Você pagou quanto? Vem fala. Eu lhe paguei... Eu lhe paguei 10 reais. Aqui. Você deve ter feito com a tua mãe. Aonde... Aonde que você... Vai pro inferno. Vai falar da c... Ei, assim me respeite. Quando eu paguei, você achou bom, viu? Homem, tá braba, pequena. Pequena agora ficou grande, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga. Vai, Tonho. Então vai. Liga, liga. Oi. E ainda bato o telefone na minha cara. Eu bato quantas vezes eu preciso falar da c... Você não faz... Ei, me respeite. Respeite a minha mãe. Respeite... Me respeite você, menino. Ei, peraí, viu? Ei, peraí, peraí. Assim não. Aqui, peraí. No dia que você saiu com eu, que eu paguei os 10 real a você, você achou bom. Meu amor, meu filho, me diga quando foi que eu saí com você. Você saiu comigo. Aonde? Você tá lembrada, é? Tá esquecida, é? Ah, meu filho, nada que eu faço eu não esqueço. Eu nunca saí com ninguém por dia. Se eu saísse por dia, não é problema. Isso não tem a ver com a minha vida, não. Só por inferno. É isso mesmo. Eu não tenho nada a ver. Você não tem... E você não fica ligando pra mim também, não. Vem cá, meu filho. É mais fácil eu ligar pra você, sabia? Por que você fica ligando, petrubando a minha mulher, dizendo que... O grande mestre é a sua mulher. Ei, respeita... Meu filho, aqui, se eu gostasse porcaria, minha casa vivia cheia de porcaria. Respeita a minha mulher, viu? Pela sua voz ridícula, você tem essa grande porcaria. E eu vou dizer mais um negócio. Olha, os 10 contos que eu paguei foi muito caro. Porque você é muito ruim de cama, viu? Eu fiz 10 segundos. Comigo é só bem demorado. É 10 segundos, não. Sabe que você quer experimentar mais? 10 contos foi caro demais. Porque você é ruim de cama demais, viu? Ah, ah, ah. Meu filho, você não experimentou. Quem desenha quer ganhar. Eu vou dizer uma coisa. Eu não quero mais, não. Não quero mais, não, viu? Nem de graça. Se você quiser sair com eu de graça, eu não quero mais. Você vai pro inferno. Viu? Você deve ser ridículo. Não ligue mais pra eu, não, viu? Vai tomar no c... Ei, pequena, você me respeite. Eu tenho uma pro inferno. Se eu ficar brabo com você, você vai ver, viu? Ah, meu filho, mas faz uma porrada na sua cara. Olha aí, você não vai dar porrada em ninguém. Você respeita eu. Eu te dou. É só você aparecer aqui em casa. Vou dizer uma coisa. Eu não pago mais nenhum real pra fazer amor com você, viu? Inclusive, é... Eu sou mulher essa piranha. E outra coisa? Aquela caatinga de sovaco que você tinha, você perdeu já? Meu amor, eu sou super cheirosa e gostosa. Sovaco vai fedorento, rapaz. Eu sou super cheirosa e gostosa. Eu me arrependi de ter... Vou ligar o telefone na sua cara, seu nojento. Não faça isso, não. Desliga, seu cretino. Não desliga, não. Desliga, seu cretino. Não desliga, não, maducada. Desliga, sua no... Maducada, c... Pariu. Você é maducada, c... Pariu. A respeito é a minha mãe. Ai, não faça isso. Rapaz, que desmanteiro da mulher. Pequena tá braba demais, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, liga, vai, liga. Então vamos. Mas vamos ligar a cobrar. Liga a cobrar pra eu desmanteiro. Liga, liga. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Ei, pequena. Ei, pequena. Olha aqui. Se você quiser ligar pra minha casa cobrar, não ligar pra minha casa cobrar não. Você é bem cretino mesmo, hein? Mas peraí, porque meu cartão acabou, pequena. Você é um pobre fudidão, sabia disso? Peraí, não. Eu paguei dez contas a você. E ainda deu um passe pra você ir pra cá. Ainda deu um passe pra você ir pra cá. Olha aqui. Pra ligar a cobrar da casa cobrar pra minha casa não, tá? Não, peraí. Eu só quero, assim, eu só quero que você me devolve uma conta. Ô. Ô, meu irmão. O que é? Presta atenção, rapaz. Presta atenção o quê? Presta atenção, rapaz. Meu filho falando de você agora, sabia? Quem é você? Meu filho? Ela é meu filho. É quem? Meu filho. Foi ele que eu fiz em você, foi? Ô, meu filho, ó. Respeita, hein, meu irmão. Eu sou seu pai, rapaz. Você é minha mãe. Eu sou seu pai. Vagabundo. Vagabundo, não. Você é vagabundo. Presta atenção, rapaz. Vagabundo, não. Eu sou aposentado. Você respeita, viu? Eu tô trabalhando. Presta atenção, rapaz. Você deve ser aposentado por quem? Por safadeza. Ei, peraí. Eu tô trabalhando, viu? Ei, ei, moleque. Fique na sua aí, viu? Moleque não. Fique na sua, moleque. Você me respeita, viu? Respeita minha mãe. Respeita minha mãe, rapaz. Eu sou um homem de idade. Grande. Vem gado da porrada. Eu sou a cara de f***, rapaz. Eu paguei a sua mãe. Você vai pra cá de novo? Bicho, você vai pra cá de novo? Eu vou deixar pra cá pro seu lado, hein? Não faz isso, não. Isso é ameaça de morte, viu? Eu ameaço mesmo, irmão. Um pouco de f*** pra você. Presta atenção, rapaz. Você também, seu cretino. Ei. Palhaço. Eu não pago mais de real pra sua manhão. Homem, povo brabo da mulher, homi. Rapaz, agora eu tô até o filho de pequena no negócio. Vamos ligar de novo? Ai. Liga, vai. Então vai. Liga aí, vai. Liga, liga. Oi. Olha, pequena. Seu filho é muito mal educado, viu? Você que tem educação é cretina. Esse lá da p***, sabia disso? Ei, sou não. Respeita. Você é esse senhor. Você respeita a minha mãe. Por que você não fala que o seu nome... Por que você não fala que você é homem? Por que você não fala que o seu nome? Você é algum viado incubado. Ei, peraí. Não faça isso, não. Olha aqui. Meu nome é Chico. Você deve ser aquele velho viado incubado querendo me comer e não tô querendo te dar. Só pode ser por causa disso. Respeita não. Peraí. Meu nome é Chico. Babaca. O que é que você quer? Babaca. Ei, babaca não. Respeita, viu? O que você quer, menino? Sou otário. O que é? É muito ridículo. Ei, peraí. Me respeita, moleque. Você me respeita, viu? Você quer o quê? Manda ver logo. Você quer o quê? O que é? Dá um cura mais não, meu irmão. Você respeita, viu? Dá um cura mais não. Pergunta a sua mãe. Pergunta a sua mãe aí. Pergunta a sua mãe. Pergunta a sua mãe. Ei. Isso não. Respeite, viu? Pergunta a sua mãe, pergunte. Você quer dar um cura mais não. Vai, vai, vai. Me respeite, viu? Você quer dar um cura mais não. Fala mais o quê, menino? Por favor. Peraí, rapaz. Tenha calma aí. Tenha calma. Pequena, tenha calma. Você e seu filho acabaram de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, pequena. Seu viado. Você é bem feliz mesmo, seu desgraçado. Peraí, rapaz. Quem não mandou isso, menina? Tenha calma aí, rapaz. Antônio Marcos, seu vizinho, mandou na Petro Barroset. Ô, menino, desculpa, tá bom? Eu fico nervosa. Não, desculpa você, minha filha. Eu tá ali aperreando, rapaz. Desculpa. Pelo amor de Deus. Peça desculpa. Peça desculpa a seu filho aí. Me desculpa também, rapaz. Tá bom. Minha querida, um beijo pra você. Me desculpa aí essa aperreação, viu? Pra você também. Desculpa qualquer coisa. Um abraço pra você e pra quem lhe for da família, viu, querida? Outra. Já volto. Eita, desmantelo pesado, meu filho. É a pegadinha dos couro, macho. Vamos botar pra lascar hoje, viu? É, o desmantelo tá grande mesmo. E nós vamos botar pra arregaçar o cadastro das meninas mesmo. Nós vamos ligar hoje pra Marli. É, Marli. Marli é o seguinte. A filha dela, Cristina, Maria Cristina, mandou nós ligar pra ela. Que diz que ela tem uma raiva do nome Apolinária. É, o sobrenome dela, Apolinária. Marli Apolinária. Aí nós vamos ligar pra ela que o nome de nós é Apolinário. E nós vamos botar o O nela. Vamos botar no O dela. Vamos botar no O dela. Então vamos ligar pra Marli Apolinária aí. Vai, liga, liga. Alô. Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Com Marli. Quem fala? É Marli que tá falando? O seu nome é Marli Apolinária, é? Ah, peraí, rapidinho. Oi. É Marli que tá falando? É. Ei, Marli, tudo bem? Tudo jóia, quem tá falando? Não, quem tá falando aqui é Apolinário. Apolinário? É, porque você não é Marli Apolinária? Sou aí daí. Pois é, eu sou Apolinário. Apolinário? É. Eu não conheço nenhum Apolinário. Vamos juntar os Apolinários de nós. Vamos juntar os Apolinários da gente. Que te pariu? Ei, Apolinária, peraí. Então o raio que te parta? Apolinária, me respeite, viu? Vai tomar no c... Não, assim não, Apolinária. Peraí, viu? Apolinária. O mimarli Apolinário tá braba com seu diabo, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga pra Apolinária. Alô? O que que é? Você bateu o telefone na minha cara, Apolinário. Apolinário? Faça isso. Não. O mimarli Apolinário tá braba. Tá braba demais. Vamos ligar mais? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, liga, vai, liga, liga. O que que foi? Calma aí, Apolinária. Apolinário, seu rabo, eu trabalho o dia inteiro. Eu não tenho tempo de ficar perdendo com vagabundo, não. Ih, vagabundo. Escuta que eu não sou galinha, não, tá? Vagabundo, não. Engraçado. Ei, Apolinária. Eu tô trabalhando, viu? Peraí. Rapaz, a mulher é braba demais. Ela fala e desliga, deixa nem eu falar. Vamos ligar mais? Ai, liga, vai. Então vai, liga, 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 vai. Alô? Ai, se você desligar o telefone da minha cara, eu vou ficar brabo, viu? Quem é que tá falando? Quem tá falando é Apolinário. Quem é que tá falando? Eu não sou Marli, não. Ei, Marli, é Apolinário que tá falando. Não é, não. Marli? Oi. Peraí, Marli. Alô? Faça assim não, Marli. Tá bom. Não fique braba, não. É Apolinário que tá falando. Ah, que bom pra ele, hein? Ai, eu só... Escuta aqui, o nome Apolinário não é nome de cachorro, não, tá bom? O nome Apolinário é nome de gente digna, de gente ilustre. É nome de cachorro, não. É por isso que eu sou uma pessoa ilustre. É por isso que eu sou uma pessoa ilustre. Hã? É por isso que eu sou uma pessoa ilustre. Ah, cê é ilustre, cê é ilustre, cê é ilustre da boca do lixo. Você fica esculhambando com eu aí? Que? Você fica esculhambando com a minha pessoa? Ah, é, é. Não tem pessoa, não. Dizendo que eu sou vagabundo, eu sou um cabra trabalhador. Eu tô trabalhando. Ah, tá, hein? Eu tô. Tá bom, enfim, se eu trabalho no c**, no rabo, deixa esses trabalhos que não valem nada, que não ganham nada, sou desocupado. Apolinário, cê deixa de ser desbocada. Quê? Que Apolinário é mais desbocada. Ah, é, desbocada, é. Você é desbocado demais. Por acaso, você me dá de comer? Você me dá de comer? Não, eu quero lhe dar outra coisa. Eu quero fazer amor com você. Eu trabalho, eu trabalho, mas eu vivo do meu suor. Eu não vivo nessa vagabundagem da vida, não, tá bom? Pois vamos fazer amor, Apolinário? Vamos, vamos fazer amor, sim. Fazer amor. Ela é na minha casa mesmo, na minha cama. Se você quer fazer amor, você pega um pepino bem grande e fica no seu c**. Eita! Assim não! Olha o respeito! Amo e a braba é Apolinária, rapaz. Amo, liga de novo aí pra ela, vamo? Ai, liga, liga, vai, liga. Então, vamos, vamos ligar, vai, liga. Que que foi? Apolinária, assim ó, eu vou ficar brabo desse jeito, viu? Ah, vai ficar brabo a m***** que pariu. Não, Apolinária não faz a m*****. Apolinária! Peraí, meu amor! Hã? Apolinária, meu amor. Oi. Peraí, Apolinária, meu amor. Ah, tá bom. Fique braba, não. Ah, então fala, fala, fala anta. Eu só... É anta, não. É anta, sim, anta, sim. O bicho, o maior bicho da fauna brasileira. Fala, anta. Peraí, Apolinário, eu só quero fazer amor com você. Você fica me destratando. Tá bom. Já pensou Apolinária com Apolinário? Ah, é? Ia ser só a diferença do O pro A. Ô, eu sou besta. Hã? Ô, eu sou besta. Meu nome não é Apolinário, não. Minha Apolinária. Não, mas o meu é Apolinário. Aí eu ia botar só o O em você, entendeu? Ah, é? Vai. Te pariu? Não, eu vou botar só no seu O, Apolinária. Ah, é? Põe no seu c*****. Ei, peraí. Apolinária, assim não. Duma égua. Eu só quero botar no seu O. Apolinária. Ah, Apolinária é seu rabo. É só a diferença do O. Eu sou besta. Presta atenção. Presta bastante atenção. Meu nome não é Apolinário. É Marli, nome lindo. Mas Marli é Apolinária, né? É. Aí eu só quero botar no seu O, porque eu sou Apolinário, entendeu? Tá bom, tá bom. Deixa eu botar no seu O. É. Bora, Apolinária. Põe no O da mãe. Não, Apolinária assim não, viu? Põe no O da mãe, no O da tia. No O da tia, no O da mãe, no O do pai. Apolinária, você respeita a minha família. É. Assim eu fico brabo, viu? É, tá bom. Põe no O da suas galinhas aí, do seu polheiro. Marli, tenha calma. Sabe o que que tá acontecendo aqui? Olha o que você faz mais uma coisa. Eu tô lá dentro, jogando um buraquinho, jogando um baralho. Eu quero botar no buraquinho mesmo, Marli. É, pois é. É coisa de rico. É coisa de rico. Não é coisa de pobre, não. Não é coisa de pobre, não. Apolinária no buraco mesmo que eu quero botar. Palhaço, palhaço. É no buraquinho mesmo, Apolinária. Isso aqui é coisa de rico. É rico. É coisa de pobre, não. Raiva de pobre. Presta atenção. Apolinária? Não faça isso, não. Você não pode ter raiva de pobre, não. Ah, como é que você chama? Ei, eu me chamo Apolinário. Ah, tá. Tá bom. Então, fala... Vomita o que você quer vomitar. Peraí, Apolinária. Hã? Você acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, Apolinária. Não tem... É de serviço. Não sou apoiado. Eu tô trabalhando, rapaz. O que você fez isso aqui? Isso é o meu trabalho. Eu tô trabalhando. Quem mandou fazer essa pegadinha com tu foi Maria Cristina. Quem é Maria Cristina? Ah, desocupada dessa Maria Cristina. O dono era um c**** aqui. Me tira de lado e lado. Eu tô com a casa cheia de gente. Ela é o que, tu, Maria Cristina? Ah, essa Maria Cristina é minha filha. Pois foi ela mesmo que mandou nós fazer essa reação com tu. Já pensaste? Ah. Um abraço pra tu. Eu te peço na Apolinária. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família. Desculpa, tá? Desculpa você, meu amor. Tá bom, tia. Eita, meu filho. Que desmantelho pesado, rapaz. Olha mesmo. Arregaçando tudo aqui na pegadinha do escuro, né? Agora nós vamos arregaçar aqui minha amiga Maura. Eita, rapaz. Olha mesmo. Maura tem o apelido de onça. É, onça. E nós vamos ligar pra ela. Parece que foi o marido dela, eu não sei. Só tem o nome dele aqui. É o Ulisse, que mandou nós ligar pra ela. Diz que ela fica braba se chamar ela de onça e dizer que ela bebe. Mas, rapaz, aí ela fica o bicho. Nós vamos ligar pra ela. É a onça. Liga aí, meu filho. Liga aí pra Maura. Vai, liga. Alô. Alô, quem tá falando? É o Leonardo. Queria falar com Maura. Pede aí, sobrinho. Quem quer falar com ela? Sou eu. Eu quem? Eu. Oi. É Maura? Isso. Tudo bem? Tudo. Ô, Maura. Oi. Você já foi no zoológico? Por que tá perguntando? Não, porque você não é onça. Onça? Sim. Sua mãe. Onça, olhe. Não fique braba não, viu fera. Ah, fera sua avó. Pera aí, onça. Você tem o que fazer não, camarada? Você tá com uma caatinga de onça. Mas tá fedendo a onça, viu? Acho que você tem alguma coisa que fede mais que onça. Olha, onça, você que tem um negócio que fede a bacalhau. É, e você? Você já tomou banho aí, seu porco? Ei, onça, não faça assim não. O que tá falando, ei? Onça, sou eu, onça. Vagabundo. Onça, eu tô trabalhando, onça. Que que é isso? Eu tô deitada aqui, você fica enchendo o saco, você não tem o que fazer não, rapaz. Onça, fica deitada na cama ou no chão? A onça não te interessa, você não tem o que fazer não. Eu tô trabalhando, onça. Ah, então eu caço o que fazer, tá? Vai caçar a mulher pra você. Onça, eu não faço isso não. Ô mulher brava, rapaz, é tal da onça, viu meu amigo? Ixi Maria, rapaz. Como é que pode, hein? Dá pra ficar brava com o apelido de onça, hein? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai. Onça. Oi. Ô onça, você parece que bebe. Não, sou bebê, o que você me conhece? Mas onça, nunca vi onça beber. Bebe água, você não bebe não? Não, mas bebe cachaça também. Que que te interessa? Onça, não fica assim não, viu? Ô gente, mas quem tá falando, ei? Onça, não sou eu que tô falando? Eu o que? Eu? Tem nome, tem não? Mário, onça. Mário, aham, mas botou você atrás do armário, não foi? Não, é que pegou a onça atrás do armário. Aham, a sua mãe. Onça, não faça isso não. Ei, onça. Rapaz, onça tá brava, meu amigo. Vamos ligar mais não pra onça que ela vai ficar uma fera. Ai, liga, vai. Então vai, liga aí, desmantelada, vai. Alô. Olha, onça, você é uma fera. Ô moço, é bom o senhor parar de me encher a paciência. Olha, o meu marido tá dormindo, eu vou acordar ele pra ele atender esse telefone, hein? Ele é o leão, é onça? Ele é o leão, sim. Ei, onça. Vamos arrancar alguma coisa sua, sua língua, por exemplo, você não tem o que fazer, não? É uma onça casada com um leão, é? Não, casada com sua avó. Ou é com trigue? Sua avó. Você é casada com trigue, é, onça? Olha, moço, vai pra merda, vai, me deixa em paz. Olha, eu vou desligar, você não liga pra cá mais não, hein? Não tem o que fazer. Peraí, você é aquela onça pintada ou aquela listrada? É as pintinhas do seu nariz. Não, onça, é aquela pintada ou aquela com a listra, assim? Moço, me deixa em paz, pelo amor de Deus. Eu vou deixar, onça. Eu só queria saber se é aquela listrada ou a pintada. Puxa vida, vocês não tem mesmo o que fazer, hein? Au! Tô trabalhando, onça, au! Tô trabalhando, trabalhando. Você devia estar fazendo outra coisa, você tá enchendo sarro uma pessoa aqui dentro de casa. Mas peraí, o meu trabalho é esse mesmo. Não trabalho porcaria nenhuma. Tô trabalhando, é o meu trabalho. Ah, trabalhando o quê, moço? Você tá enchendo o sarro dos outros, rapaz. Mas é meu trabalho fazer isso mesmo. Olha, eu já tô tremendo de raiva aqui, pelo amor de Deus, me deixa. É o meu trabalho fazer isso, onça. É o meu trabalho, só for trabalho de maluquecer os outros, só pode. É pra maluquecer mesmo, onça. Au! Você não vai fazer, não? Mas, onça, au! Ó, tô até tremendo. Não trema não, onça. Sabe por quê? Pelo amor de Deus, viu? Sabe por quê você não treme? Hum? Porque você acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, rapaz. Caramba! Ô, Maura! Gente, pelo amor de Deus. Se acalme, Maura, pelo amor de Deus. Ó, você me deixou nervosa que eu tô tremendo, tô mal conseguindo segurar o telefone aqui. Mas você fica braba demais, rapaz. Foi o Ulisse que mandou nós ligar pra tu. Ah, filho de uma mãe. É seu marido, é? É meu filho, essa desgraça. Seu filho? Isso. Filho da mãe, não vou matar ele agora que já tá morto, tá dormindo, que se não... Ai, Maria! Ô, Maura, pois desculpa aí a brincadeira, viu, querida? Tudo bem. Um beijo grande pra você, me desculpa aí, um abraço pra você e pra quem lhe for da família, viu? Tá bom. Obrigado. Ih-há! Pegadinha dos couros Eita de mantelo pesado, meu filho Aqui na pegadinha dos couros E nós botando pra arregaçar tudo, rapaz Os cadastros estão tudo arregaçados agora, viu? Nós vamos botar pra lascar Vamos ligar pra Nana Nana é o seguinte, é a mulher de Antônio Francisco Diz que tem um ciúme do marido de lascar, rapaz Aí a Elisabeth, que é amiga dela Mandou essa pegadinha pra ela aqui E nós vamos ligar, fazer a telemessagem Botar pra o Iria Mil, falar com o Antônio Francisco Que você vai em casa, né? Aí você é um desmanteiro da mulher, viu? Vamos ligar? Liga aí, meu filho Vamos botar pra arregaçar agora, vai, liga Alô? Alô, senhor Antônio Francisco? Ei Aqui é da telemessagem Amor Profundo Aqui eu tenho uma telemessagem pra passar pro senhor O senhor tem um minuto pra ouvir? Pois não, meu jovem Vou passar, viu? Diga lá Um amor proibido, muitas vezes pode ser resolvido Sabemos que os obstáculos a serem enfrentados são muitos E por isso, se realmente existe amor e fé Os problemas são superados Nada impede a duas pessoas que se amam De um dia serem felizes Para que assim possam assumir o amor E se libertarem da angústia e do medo Não somos donos do destino E tudo o que acontece existe por uma razão Que devemos com paciência entender Lembre-se que um amor proibido não é um amor perdido E que muitas vezes a proibição fortalece ainda mais esse sentimento que o coração não nega Te amo E tenho certeza que me entende Pois acredito que um dia juntos poderemos assumir o nosso amor O Senhor Antônio Francisco Oi O Senhor gostou da mensagem? Bom, meu irmão O Senhor sabe quem mandou? Não, não sei não Eu vou chamar aqui Ele tá aqui e quer falar com o Senhor, viu? Pois não Pode vir aqui e falar com o Senhor Antônio Francisco Oi, Antônio, meu amor Tem alguma rádio? Alô? Oi, Antônio Tudo bem, meu lindo? Tudo bom, meu Ai, Antônio, que saudade Você gostou da mensagem que eu te mandei? Bom Ai, Antônio Eu não mato essa minha saudade de você, Antônio Mas, hein? Antônio, meu amor Olha, não me engana, tá, Antônio? Você tá falando com alguém aí Quem é? A sua esposa, aquela mulher feia? Faça ser sua mãe, sua p*** Ei, que é isso? Eu não tenho nada a ver com a senhora, minha senhora Mas meu marido não gosta de viado, não, minha querida Olha, ei, peraí, viado, não A senhora me respeite, tá? Tá bom? Ele me possuiu, tá? Meu marido não te possuiu, não, minha querida Porque o p*** não tá assim em promoção, não Já tem dona Ei, peraí, ele me possuiu por trás E eu possuí ele também Fizemos um amor muito gostoso Ah, pois Se fizeram um amor muito gostoso, ele te fez por trás É, e eu peguei ele por trás também E você pegou ele por trás Claro, e ele gostou muito Agora a senhora não sabe fazer amor com ele Vou te dizer uma coisa Respeita os outros Que ele é de idade E a senhora Tá bom? Mas a senhora não tá dando conta do seu marido Se eu não desse conta Você sabe quantos anos meu marido tem? A senhora não dá Cinquenta e seis Eu só tenho vinte, minha querida Pois é, mas a senhora não tá dando conta dele Se ele não gostasse da buc*** que carrega no meio da minha perna Ele não ficaria comigo Precisa desse palavrão Tá bom? Que coisa feia A senhora é muito desbocada Mal educada E eu não sou chegada viado não Se a senhora não dá conta Ele fica procurando as mulheres na rua E me encontrou e me adorou, tá? Ah, meu marido te encontrou na rua e ficou com você Passa pra Antônio Francisco Que eu não tenho nada a ver com você, tá? Mulher feia Tá? Horrorosa E você é linda, né, querido? Claro, pergunta a ele Vai procurar um negócio bem grosso pra você, tá? Desclassificada Vai caçar um homem Eu quero Francisco Você não presta Você não presta, tá? Ainda vou Você tá ocupando as ligações que eu tô esperando ainda, tá bom? Tchau, hein? Eu quero Francisco Vai procurar força de c*** e o pariu Eita Olha, que isso? Eu quero Francisco Eita, irmão, rapaz Mas tá brava a mulher, viu, meu amigo? Ave Maria Não liga mais não, tá bom, né? Ai, liga, liga, vai Liga Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando Alô? Alô, por favor, chama o Francisco Vai c*** e o pariu, moleque? Ai, que foi? Horror Ai, Tonho Ei, tiramil, mudou pra lascar Rapaz, a mulher tá brava A mulher tá um veneno, meu amigo Ave Maria A mulher tem ciúme mesmo no marido, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho Então vai, homem, liga de novo aí, vai, liga Alô? É Dona Nana que tá falando? Isso Dona Nana Um minutinho, tá? Tá Ô, 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 Nana Oi Tudo bem, Nana? Tudo bom Ai, não fique nervosa não, viu? Ah Você e Francisco Acabaram de participar da pegadinha dos couro Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, Nana É isso mesmo, Nana Ah, só me desculpe, mas eu tô no goi Ah, eu tenho muito sumo do marido Esse boiola aqui aperreou demais a senhora, não foi? É, mas eu tenho muito sumo do marido, eu tô meio chico, não tem jeito não Não, tá certo, eu que peço desculpa à senhora por ter aperreado a senhora Sabe quem mandou essa pegadinha pra senhora? Ah Foi a Elisabeth Foi a... Ah, a Bete, né? Nana Oi Obrigado aí, viu, minha filha? Tá bom Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família aí, viu? Tá bom Pegadinha aí dos couros Eita Desmantelo pesado, meu filho Mais uma pegadinha dos couros e nós botando pra arregaçar tudo, macho Vamos ligar agora, pra botar aqui pra arregaçar o cadastro das meninas Vamos ligar pra Lita É, a sobrinha dela, Paula, mandou nós ligar pra ela Diz que ela fica braba, certo? Com duas coisas A primeira é acordar cedo É, fica braba Segundo, se chama ela de paraibana Rapaz, ela não gosta de ser paraibana, não Diz que ela não é paraibana, é casada com um servirino O marido dela é paraibana E o apelido dele é calango, é Diz que ela, se disser que o marido dela é parecido com calango Ela fica braba, que só diabo Então nós vamos ligar pra Lita Mulher de servirino calango Vamos ligar, liga aí, meu filho, vai, liga Alô Alô, quem tá falando? Severino Ei, é servirino calango, é? Oi Cadê Lita? É? Eu queria falar com Lita Sai daqui agora, vou levar a sobrinha dela lá na rodoveira Foi mesmo, rapaz? Aham Tá certo, depois eu falo com ela, viu? Quem tá falando? A namorada dela Quem é que é? Você é o que dela? Você é irmão, é? Eu? Sim Sou Então você é meu cunhado Aham Eu sou o namorado dela Tá Aí eu queria falar com ela, né? Uhum Ela disse que tinha um irmão mesmo, chamado Severino Calango Não entendi Ela disse a mim que tinha um irmão chamado Severino Calango Hum E surdo também, né? Como assim? Ela disse que você era surdo também Fala de novo? Severino Calango Severino Calango é a p... pariu Ei, Calango É Faça assim não, viu? É Severino Calango, você é meu cunhado É Eu sou namorado de Lita É, f... Não faça isso não, viu? É Severino Calango É Faça isso não comigo, viu? F... Olha, você respeita, viu? É Se eu ficar bravo com você aqui, você vai ver Tá Severino Calango É pra p... pariu Ei, eu... Respeita a minha mãe, rapaz Você respeita a minha mãe É Severino Calango Tá Severino Calango Você não é corno também, não? E você é corno, Severino Calango É, não sei Hein? Rapaz, eu não quero conversar bosta com ninguém, não Não Severino Calango Ah, pra p... pariu, rapaz Calango? É Não faça isso não, respeita a minha mãe Calango é você, rapaz Não, ei, Calango Respeita a minha mãe, viu? Ah Calango? Ah, tomando seu c... Calango, assim não, Calango Homem, o meu conterrâneo tá brabo Severino Calango, é Mas, rapaz, nós íamos ligar pra Lita Liguei pra Severino Vamos ligar mais? Ai, liga, vai, Tonho Então vai, homem Liga aí, vai Alô? Ô, Calango, peraí, viu? Vai tomando c... Calango? Me respeite, rapaz O quê? Você me respeite Vai tomando seu c... Calango, você... Olha, eu vou ficar brabo com você, viu? Você... Homem brabo, rapaz O tal do Severino Calango, viu? Vamos ligar mais? Ai, liga, liga, vai, liga Então vai, homem Liga pra Severino Alô? Ei, Severino, rapaz Fala, eu sou corno Ei, assim não, Calango Peraí Eu sou seu cunhado, Calango Cunhado de quem? Eu sou namorado de Lita Hein, Calango? Hum? Aí você fica chamando eu de corno, rapaz Hã? Dizendo que sua irmã tá botando chifre neu? Quem tem chifre? É eu ou você? É você, Severino Calango É, Calango Você não tem não, né? Eu tenho não, Calango Tá Eu sou um homem de bem Ah, eu também sou, ué Mas você leva chifre Eu levo chifre? Leva, Calango E você também, ué? Eu não, Calango Não Ô, Calango Fala Você levou chifre Ah, vai tomar no cunhado, rapaz Vai, vai Fala direito, porra Não, Severino Calango Eu só queria Ah, vai pra p***, pariu Fala direito Severino Calango? Hum Olha, Severino Calango Se você mandar eu faria ir pra esse canto de novo Eu vou ficar bravo, viu? Ah, fica bravo, ué Não manda Não encontra Vem, não Fica bravo aí no telefone, não Vem encontrar comigo Não, vem você aqui, Severino Calango Vem aqui no morro Não, quero ver você Não te devo nada, porra Eu quero ver você aqui, hein, Severino Não, mas não te devo nada Você deve O quê? Você deve Devo um c*** que eu devo Você deve, Severino Calango Você tá me devendo Que sua irmã disse que você tomou o dinheiro emprestado a ela E eu emprestei o dinheiro pra ela lhe emprestar, viu? Quê? Você não pagou, não, o dinheiro que eu dei a lita pra ela lhe emprestar Vem aqui no morro, rapaz Eu vou Vem? Eu vou, fazer o que aí? Fala comigo, eu recebi o dinheiro Por que você não vem aqui, não deve sair do morro e vem aqui? Aonde? Aqui na rua Botelho Pinto Aonde? Que barra? Esquina com a rua Timelo Rego Ah, vai tomando seu c*** Ei, calango, não manda pra esse canto não, viu? Você mora aonde? Eu moro na rua Botelho Pinto É, Botelho Pinto aonde? Botelho Pinto aqui no bairro, rapaz Eu já falei a você No bairro Timelo Rego? É, Timelo... Primeiro na casa do c*** Calango, você... Vai tomando seu c*** Ai, calango, não manda eu... Não manda eu fazer isso não O que? Ei, calango Ah, tomando seu rabo Você é um calango corno É Eu nunca tinha visto um calango chifrudo na minha vida Hã? Eu nunca tinha visto um calango de chifre, não Foi a primeira vez que eu vi um calango de chifre Você é mais chifrudo do que eu, rapaz Calango de chifre Você tem mais chifre do que eu Se virindo calango de chifre Ah, vai tomando seu c*** Se virindo calango de chifre Calango... Calango tem rabo, rapaz Calango... E dá o rabo ainda Ah, calango dá o rabo, é? Calango dá o rabo Calango dá o rabo, rapaz Ah, eu não é Eu sabia que calango dava o rabo mesmo Mas, rapaz, é logo as duas coisas, calango Hã? Calango? Quem tá falando aqui, sabe quem tá falando? Hã? Você acabou de participar da pegadinha dos coros, se virindo Quem tá falando é seu conterrante, Tonho dos Coros aqui, rapaz Quem? É Tonho dos Coros que tá falando, rapaz É Tonho dos Coros É eu mesmo É Você acabou de participar da pegadinha dos coros, macho É Ah, tá Foi Paula que mandou eu ligar pra ela A Paula? Foi Tá Viu? Você é mais chifrudo do que ela ainda É, nós somos chifrudo, né? Você tá tomando um monte de chifre aí, não sabe nada Nós somos chifrudo, né, calango? Hã? Nós somos chifrudo, né? Falando um p*** É muito chifrudo do que você Mas com certeza Ô, Severino Falou Um abraço pra tu e pra quem lhe foda a família, viu? Falou Obrigado Falou Eita, meu filho Deu muita risada Eita, que coisa boa, né? Pegadinha É bom demais A gente perturbar os outros É bom demais, né? Então, se você gostou Tá ouvindo aqui pelo YouTube Por favor, se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o seu like Deixa o seu comentário Pra que a gente Pra que a gente possa crescer cada vez mais E mandar muitos vídeos pra você Todo dia da semana tem um vídeo diferente aqui no canal Tom e Deus Coro No YouTube E também no seu canal aí No seu aplicativo de áudio favorito Se você tá ouvindo aí no seu aplicativo de áudio Também se inscreva Tom e Deus Coro Os podcasts Olha que coisa legal Todo dia tem um podcast diferente Eita, esse foi só o volume 9 Volume 10 vem por aí Então segura, menino É muita risada Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o seu like Deixa o seu comentário Vamos embora Semana que vem tem mais Mas todo dia tem um negócio diferente aqui no canal Então não perda não